Olá, eu sou a Belperce, tô aqui pra mais um caderninho E a dica de hoje é super simples, mas foi algo que me tocou E me tocou de uma maneira tão forte que eu achei que por mais bobinho que parecesse eu ia falar Eu dei uma palestra em outro lugar recentemente E quando eu cheguei no hotel, era um hotel japonês Mas na verdade era na Holanda, mas era um hotel japonês E eu cheguei e no quarto tinha tipo a música da Vitória Tipo, a TV tava ligada e tinha uma mistura da música da Vitória Junto com uma musiquinha mesmo, estilo Disney Tipo, muito fofinha, né? E a vista era bonita, então você abria a janela Dava pra ver os canais, né? Mas o que foi interessante pra mim foi o quanto ter aquela música da Vitória Aquela música divertida Fez com que a experiência de ter entrado naquele quarto E aberto e visto a vista Fosse muito mais forte E eu comecei a pensar Claro que músicas tocam nossas vidas E a gente sabe que a experiência pode mudar por música Mas naquele momento fez realmente toda a diferença Então a dica de hoje é Se você vai criar alguma situação especial pra alguém Pensa com muito cuidado na música A música pode tocar muito aquela pessoa Pra mim foi uma experiência realmente totalmente diferente Tá aquela música tocando E tocou meu coração Me deixou mais empolgada dentro do coração Mudou meu dia Abri o quarto, tá aquela música empolgada tocando Aquela música meio da Vitória empolgante E parecia que eu tava pronta pro novo dia de uma maneira diferente Então essa é a dica de hoje Conforme você esteja criando experiências Seja uma surpresa pro seu namorado No dia dos namorados Seja algo bonito pra sua mãe No dia das mães Ou seja algo que não é nenhum dia especial Que você quer criar alguma surpresa pra alguém Pode ser no seu evento Antes do evento começar Colocar uma certa música Pensa nisso Músicas realmente mudam A maneira como as pessoas veem aquela experiência E eu saí fãzona do hotel Muito porque Me fez ter uma experiência diferente Que meio que aqueceu meu coração com aquela música Então essa é a dica de hoje Quando você criar experiências Não deixa de pensar na música daquela experiência E você, qual foi aquele momento marcante No qual uma música lhe trouxe uma surpresa Uma boa experiência Compartilha com a gente Qual era essa música Escreve aqui nos comentários Pra gente saber Qual foi esse momento especial que você teve